Fala galera, beleza? Bom, hoje a gente vai estar dando a dica de como lavar o motor, beleza? E como a gente lavou o carro e demos as dicas da caixa de rodas e tudo mais do ponto, vamos fazer o motor do focão aqui, beleza? O focão está parado, estamos com o projeto do teto, alguns aí tem acompanhado, então enquanto ele está parado, quando a gente terminar de descravar todos os pontos de soldo do teto e tudo mais, vou fazer a parte 3 do vídeo, mas hoje nós vamos lavar o motor aqui só para fazer uma demonstração para vocês aí, beleza pessoal? Outra coisa que eu não falei no outro vídeo é a respeito do Solopan, o nome genérico dele aqui é detergente automotivo alcalino. Então a gente está usando esse detergente aqui, isso aqui você acha nas principais lojas aí de venda de produtos de limpeza, beleza pessoal? Então vocês vão desculpando aí com a voz, eu estou um pouco resfriado, nós vamos diluir esse detergente aqui, nesse vidrinho aqui, nós vamos colocar aqui até mais ou menos nessa marquinha aqui, beleza? No resto não vou completar com água, nós não vamos fazer muito concentrado, porque aqui no motor a gente tem muitas mangueiras, então a gente não quer um produto tão abrasivo aí, beleza pessoal? Galera, está aqui, então feita a diluição aqui, a gente separa aqui também os dois pincéis aqui, um mais molinho, um pouco mais duro aqui, o maior e menor, para poder passar nos cantinhos, e uma buchinha aqui, beleza pessoal? Então nós vamos filmar aí, a aplicação e a retirada do produto aí. Então galera, a gente está aqui agora aplicando o solopan, beleza? Dando os jatos aqui, vai ter momentos aqui que a gente vai dar uma aceleradinha no vídeo aqui, mas basicamente a gente vai dar um banho geral aqui, para a gente poder pegar o pincel, né? E começa a dar um talentinho nos cantinhos, né? A questão da buchinha também, tal, né? Vai pegar o pincel mais grosso aqui, esfregar essas partes maiores aqui, o mais molinho nos cantinhos, né? E aplicando aqui o solopan, para poder sair toda essa sujeirinha aí, beleza pessoal? Então é, dando um talentinho aqui, ó, uma caixa de fusíveis aqui, tal, próximo da bateria e tal, essa parte aqui acumula muita terra, muita poeira, né? E vai criando aquela crosta, né pessoal? Então a gente vai fazendo isso aqui, né? Aqui na, aqui coletor de missão e tudo mais, no cantinho, coletor de missão, entre os bicos aqui, a flauta, né? Perto aqui do corpo de borboleta também, né? Que às vezes passa batido, né pessoal? Então, assim, o talento é de acordo com a tua força de vontade, né? Como a gente está fazendo um vídeo de demonstração aqui, a gente não vai pegar todos os cantinhos aqui, até porque eu estou bem corrido aqui com esse carro, como eu falei, estou com um projeto nele aqui. Então a gente vai fazer só uma demonstração mesmo para vocês verem aí, tá? Então a gente vai dar uma aceleradinha aqui. Né pessoal? E... É, deu um talentinho aqui também na bomba da direção hidráulica aqui, que também estava meio merejado aqui. Uma poeirinha aí, um pouquinho de óleo. Então, aqui no reservatório de água, aqui no cantinho também da... No reservatório da direção hidráulica, tá bem suado. É de óleo. E é isso pessoal, né? Você pode acompanhar aí, a gente está aqui com uma câmera fixa aqui, pegando todos esses detalhes aqui. Aqui atrás também do motor, no coletor de escape, a parte onde fica as velas aqui, né? Dando um talentinho nessa parte de trás aqui, que é difícil o acesso, né? Mas a gente vai esticando aqui o braço aqui, vai fazendo. Vai ficar bem legal. Tá pessoal? Esse motor não está muito sujo. Mas, é... Fica aí como demonstração. Eu deixarei ele mais... Usar aqui a buchinha também. Buchinha legal, essa área mais... Que tem mais fácil acesso, a gente poder esfregar legal aqui. Então, a gente vai dar uma enxaguada. Eu estou usando aqui pessoal, a mangueira normal, tá? Então, tem muita gente... Ah não, só funciona com a mangueira de alta pressão, nada disso. Dá pra você usar a mangueirinha normal mesmo. Tá? E com solopan, cara, remove muita sujeira. Vocês vão ver o depois aqui. E basta depois botar o carro no sol, capô aberto, rapidão seca. Aqui secou, demorou mais ou menos uma horinha pra secar. Foi bem rápido, né? Tá bastante sol aqui. Então, deu pra secar rápido. Então, estamos enxaguando aqui. Depois vamos dar mais um talentinho. Né? E é isso pessoal, é... Vamos enxaguar aqui nessa parte de cima aqui. A gente tem a entrada aqui do... Chama de churrasqueira, né? Que é aquela grade ali, perto ali do limpador de para-brisa. Né pessoal? Então é isso. A gente vai dar mais aqui, mais um esborrifado aqui. Pra pegar mais uns detalhes aqui. Aqui pessoal, quanto mais tempo você demorar, mais detalhes você pega. Né? Cantinho, né? Tem a parte de trás ali da... Do duto de alho e da admissão. Né? E aí vai enxaguando, você vai vendo os detalhezinhos e vai fazendo, né? Eu não vou conseguir pegar todos os detalhes, como eu expliquei. Mas vou pegar a maior parte possível aqui pra vocês verem aqui o efeito do produto, tá pessoal? Que esse é o objetivo do vídeo, né? Fazer um trabalho perfeito. Mas mostrar o efeito do produto. E com esse produto aqui ele é eficiente. Tá? O objetivo aqui não era nem lavar esse motor por enquanto, porque a gente tá com um projeto no carro. Mas vamos dar mais uma esfregadinha aqui, deixar limpinho. Pra ficar esse antes e depois aí bem legal, né pessoal? Importante, né? Então... A gente vai deixando aqui. E é isso aí. O motor secou. Uma horinha no sol, ainda tem uns cantinhos ainda pra secar aqui, ó. Umas pocinhas d'água aqui, mas nós já colocamos o carro no lugar. Aqui na garagem mesmo. E é isso aí, pessoal. Ficou bem legal aqui, né? Os reservatórios limpinhos. Tudo. Tampa. Os detalhezinhos aqui. Ainda tem uns cantinhos que ainda ficam um pouco sujos, mas é porque eu não usei mangueira de alta pressão aqui, pessoal. Eu não usei lavadora, né? Eu usei só a mangueira mesmo, a água normal. Né? Então se botar uma alta pressão aqui, claro que o resultado vai ser bem melhor. Mas só pra vocês verem que o Solopan, ele realmente, ele limpa, cara. Olha o detalhe aqui. Dessa tampa. Essa tampa aqui já tá bem suja já. Né? E é isso aí, pessoal. Fica a dica aí. Se inscrevam no canal, deixa o joinha aí. Beleza? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Até mais. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Tchau.